Oi gente, sejam muito bem-vindas a mais um vlog aqui no canal. Hoje é terça-feira, são 3 horas da tarde e daqui a pouquinho algumas amigas vão chegar aqui em casa pra gente tomar um café, um lanche da tarde, um chá da tarde, digamos assim. Vocês sabem que eu amo esse tipo de coisa, né? E hoje eu decidi compartilhar um pouquinho com vocês como que eu gosto de montar a mesa. Eu não sei fazer muita coisa de mesa posta, na verdade. Eu não sei nada, eu só vou montando assim do jeito que eu gosto. Então eu quero compartilhar com vocês um pouquinho aqui como vai ser a montagem da mesa aqui do nosso lanche, tá? Com coisas simples mesmo que eu tenho aqui, mas eu amo fazer isso e eu decidi iniciar esse vlog compartilhando um pouco de como vai ser esse momento e do meu dia também. Então se você aí gosta de vlog, gosta de acompanhar a minha rotina por aqui, já clica muito no gostei, se inscreve no canal pra acompanhar os próximos vídeos e bora lá que elas devem tá quase chegando e eu indo não arrumei nada. Vamos! Antes de tudo, olha o tamanho dessa barriga. Achei uma blusa ali bem soltinha, bem fresquinha e aí eu gostei. Porque tudo agora fica agarrando, gente, na barriga, fica apertando. Essa blusa aqui deu certo? Bom, mas vamos lá. Sempre que eu vou receber alguém em casa, que eu vou fazer algum lanche, algum chá da tarde, alguma coisa assim, eu gosto de cozinhar alguma coisa, de preparar alguma coisa assim, feita por mim mesmo, sabe? Só que hoje não deu tempo, gente. Hoje o dia foi bem corrido por aqui, tava gravando, produzindo algumas coisas, então não consegui fazer nenhum bolo, nem nada. Mas eu comprei algumas coisinhas bem gostosas, assim, de padaria, encomendei também com a moça que faz uns lanches bem gostosos e mais saudáveis também. E vou assar alguns biscoitos congelados, pão de queijo, biscoito de queijo ali no forno. Então vai ser isso. Não consegui fazer nenhum bolo. Eu amo fazer bolo, gente, mas vai ficar pra próxima. Eu amo usar essa boleira, eu acho ela tão bonita. Ela dá um charme, sabe, na mesa, só que ela é bem grande. E o bolo que eu comprei na padaria não é tão grande assim, então vamos ver o que vai dar. Ah, mas ficou bom. Ficou legal. Tem aqui, ó, esses cookies, que eles são feitos com chocolate 70%, é sem açúcar. Enfim, ele é tipo um cookies low carb de chocolate e é perfeito, gente. Ninguém fala que ele é fit, sem açúcar, sabe, de tão gostoso. Pra quem é daqui de Unaí, quiser a dica, eu encomendei com a Viviane, da fábrica Viva Bem. Ela também fez esses sanduichinhos naturais aqui, ó. Encomendei tudo com ela. E aí E aí E aí E aí E aí Aí eu comprei também no mercado Algumas bolachinhas E esses biscoitinhos aqui Que são aqueles bem casados Eu acho esses biscoitos a cara de chá da tarde E eu acho que eu dei uma exagerada Talvez não precisava ter assado tanto biscoito Mas vamos ver Música 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 Vamos tirar uma foto com a titia Música 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 Gabriel, dá um sinalzinho aí, meu filho Ele tá acusando por aqui Olha 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 o coraçãozinho do Bielzinho Obrigada Obrigada senhor Honrar a tua serva nesse dia Ai gente, vocês viram que a gente tava ouvindo o coraçãozinho do Bielzinho Mas enfim, as meninas foram embora agorinha Elas iam começar a organizar aqui a cozinha Eu falei, não gente, não precisa porque agora nós temos a máquina de lavar louça Então assim, é tranquilo Então assim, é tranquilo O bom de fazer coisa em casa agora, né De sujar vasilha, de sujar copo É porque é só tacar tudo dentro da máquina, né Então o que eu vou fazer agora é isso Vou terminar de organizar aqui a cozinha Guardar o que tiver de guardar Tirar as louças do almoço que já estão limpas Tavam ali na máquina E colocar essas agora que a gente usou aqui E sobrou bastante coisa, sobrou muito lanche Daí as meninas fizeram uma armitinha pra levar Eu deixei algumas coisas aqui Pra ver se o Gabriel vai querer também E é isso, partiu Vou organizar a cozinha Gente, vou... Peraí, deixa eu acender essas luzes que já escureceu aqui Pronto, o que eu ia dizer é que eu vou testar aqui já esse aspirador de pó portátil Porque caiu algumas coisinhas aqui E eu já vou ver como é que é, né Se é prático mesmo, vamos lá É muito legal Acabou a bateria do aspirador Mas é muito prático, gente Depois eu troquei aquela boquinha Eu não sei, eu não sei como é que fala, gente Esse negócio que fica aqui na ponta Eu coloquei esse outro aqui E ficou melhor ainda Porque ele é maiorzinho Mas enfim, eu ainda preciso testar e conhecer mais Ver o que é melhor usar pra cada coisa e tal Pra limpar cada superfície, enfim Vou dar uma lida no manual, talvez Ou assistir alguns vídeos, alguns reviews Mas no geral, muito prático E é isso, agora eu vou organizar as louças As vasilhas Antes de organizar a cozinha Eu vou só dar uma organizada geral aqui na sala E aí Tchau, tchau. Tchau. Ih, eu falei que a lava-louça. O Gabriel tá falando que eu tô mentindo pro vlog que eu tô lavando. Eu falei, né, gente, que eu vou pôr no lava-louça. E ele tá ali, ó, nos recebidos. Eu falo, gente, ele abre todas as caixas. Vai. Tô lavando na mão um tabuleiro, um negócio de comer café e essa espátula. Porque não coube. Na verdade, a espátula é porque coisa de madeira não pode ir na máquina. E o resto é porque não coube. Mas aí foi rapidão também. Prontinho. Imagens de paz. Cozinha bem limpinha. O aspirador portátil tá ali carregando. O fogão tá limpinho porque hoje foi dia da faxina. E aí a casa tá toda limpinha. Eu tenho ajuda duas vezes na semana, né, com limpeza. Nossa, me ajuda demais. Principalmente agora nessa fase da gravidez, né, que o corpo vai ficando mais cansado. Então tá me ajudando muito. Aí a gente vai só mantendo a limpeza e a organização da casa. Aqui, ó. Tudo limpinho já. Pia limpa. A lava-louças tá ali trabalhando já. E é isso. Como é bom, né, gente? Uma cozinha limpa. Pielzinho. Ai, gente. Tô aproveitando aqui agora pra ficar com o pezinho pra cima, né? Pielzinho. Pielzinho. Vai, fala com ele. É para nós vermos que você me fica chutando a barriga da mamãe. Filho, passa vergonha nela, não. É mesmo, filho? Poxa. Ai, gente. Vou levantar aqui. Porque senão, se eu não levantar, eu vou ficar aqui até a hora de dormir. Mas, enfim. Como vocês viram, né, como eu falei aí, o Gabriel tava abrindo alguns recebidos, algumas coisas que chegaram. E assim, temos aqui essa caixa enorme, que tá cheia de coisas pro enxovar o do bebê. Mas eu não vou mostrar nesse vlog, porque tem muita coisa. Então, acho que o vlog vai ficar muito grande. Então, vou deixar pra mostrar num outro vlog. Ou num vídeo só sobre isso também. É, porque além dessa caixa, tem uma outra ali. Então, eu quero deixar pra mostrar tudo num vídeo só, com mais calma. Porque tem almofada de amamentação, tem kit pro berço. Então, eu quero mostrar pra vocês melhor, sabe? E se eu mostrar aqui nesse vlog, acho que já vai ficar muita coisa. Mas aí, chegaram outras coisas aqui muito legais, gente. Que aí, dá pra mostrar nesse vlog, porque é menos coisa. Vou pegar ali, vou mostrar pra vocês. Ai, tô muito empolgada. Ai, gente. Antes de eu ir mostrar as coisas que eu quero mostrar pra vocês, deixa eu compartilhar uma coisa que aconteceu por aqui. As xicrinhas que a gente tinha colocado, não estão mais aqui. Por quê? Porque dois daqueles suportes caíram. Primeiro caiu um, aí quebrou uma xícara e a outra sobreviveu. Aí depois caiu o outro, quebrou uma xícara e a outra sobreviveu. Falei, chega. Tirei o outro, falei, não vou mais deixar isso daqui aqui. Enfim, resumo da história. De seis xícaras, duas quebraram. Mas, vida que segue, né? Aí, agora, seguimos então sem xícaras aqui. E aí, o cantinho do café ficou só assim mesmo. Por isso que as xícaras não estão mais aqui. Agora sim, deixa eu compartilhar com vocês o que chegou aqui. Foram algumas coisas que eu comprei. Além dessas coisas aqui, eu comprei também pela internet, no site da Amazon. Detergente em pó pra máquina de lavar louça e o líquido secante. Eu achei que valeu a pena comprar pela internet. Porque, assim, não dá tanta diferença no preço do que comprar aqui. Mas tem mais opção, assim. Tipo, tinha um tamanho maior e também acaba saindo um pouco mais barato. Assim, não é, nossa, que diferença. Mas ainda assim compensou, sabe? E chega muito rápido, gente. Acho que eu pedi... Deixa eu ver. Uai. Acho que eu pedi foi um. Não, eu devo ter pedido sexta-feira ou sábado. Alguma coisa assim e chegou... Sei lá, enfim. Resumo da história. Chega em menos de três dias. Ou em menos de dois dias. Alguma coisa assim. Mas vamos lá. Aí, o que mais que eu comprei que eu quero mostrar aqui pra vocês? Primeiro eu comprei esse papel aqui. Que é um papel A4. Que ele é a gramatura 300. Esse papel aqui é dessa marca Kanson. 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 Eu não sei como é que fala. Mas é uma marca muito boa. E esse é um dos melhores papéis pra pintar aquarela. E os meus estavam acabando. Então eu decidi comprar pela internet. E aqui vem... Olha. Vou dizer pra vocês. Aqui vem 12 folhas. E desde que eu comecei a pintar aquarela, eu nunca mais tinha comprado nenhum bloco desse daqui. E eu lembro que antes eu pensava assim... Nossa, 12 folhas é muito pouco. Mas o que que acontece? É... Às vezes eu divido a folha aqui ao meio e consigo fazer pequenas aquarelas, sabe? E outra coisa. Aquarela é um negócio demorado. Você não consegue terminar... Pelo menos eu, né? A maioria das vezes eu não consigo terminar uma aquarela em um dia só. Então acaba que uma folha assim vai rendendo muito, sabe? Pinto mais assim por hobby mesmo. Então não é nada tipo... Nossa, eu vou pintar. Se isso terminar logo... Então eu não... Eu acabo enrolando mesmo, sabe? Em cada aquarela. Então esses papéis aqui rendem bastante pra mim. Ele tem uma textura assim... Aí a aquarela fica bem bonita. E eu quero muito mostrar mais aqui em vlogs eu pintando aquarela. É porque na verdade, gente, sempre que eu vou pintar... Eu gosto de ficar longe do celular, da câmera... Pra poder relaxar e aproveitar o momento, sabe? Pra ser realmente um hobby, um descanso. Aquilo que eu já comentei com vocês em outros vídeos, né? Descanso não é não fazer nada. Na maioria das vezes o descanso é você mudar de atividade. Então quando eu vou descansar, eu gosto de pegar uma aquarela, começar a pintar... E aí pra eu descansar mesmo, eu fico longe do celular, da câmera... Pra eu de fato mudar a minha atividade, né? Pra eu não continuar fazendo aquilo que eu faço sempre, que é o meu trabalho, enfim. Então... Mas assim, eu quero ver se eu consigo filmar mais pra vocês em vlog, sabe? Uma coisinha ou outra. Ou fazer live lá no Instagram, pintando aquarela. Enfim, não sei. Quero depois compartilhar mais sobre isso com vocês. Porque é algo que eu gosto bastante. E aí outra coisa aleatória que eu comprei... Isso tudo foi no site da Amazon, tá? Eu vou deixar o link pra vocês aqui na descrição, caso alguém tenha interesse. Outra coisa que eu comprei foi... Ah, e uma coisa que eu gosto é porque eu tenho a assinatura do Amazon Prime. Aí tudo chega muito rápido, frete grátis. Então compensa, sabe? É... Eu comprei isso daqui, ó. Que são... Marca páginas. Ó, marca texto. Nossa, agora eu quero ver eu falar essa marca aqui. Stahedtler. Gente, que nome é esse? Não consigo falar nunca. Enfim, ele é... Vem escrito aqui, vintage. Veio uma cor... Um azulzinho. Um bege, que foi o meu favorito. Que mais me chamou atenção. Um cinza e um preto. Deixa eu abrir aqui. Já vamos testar. Ó, vou pegar um caderninho aqui. Ah, esse caderninho lindo. Na verdade é uma Moleskine, né? É da loja... Que é um diário, gente. Esse daqui eu comecei a escrever e nunca mais escrevi. Eu preciso voltar. Eu tenho essas coisas. Eu começo a escrever um diário, aí depois eu paro. Enfim. É, mas esse daqui é da loja da Ná. Da Natália Dutra. Graceful by Ná. Tem muita coisa linda. E aí vamos aproveitar pra testar aqui, ó. Vou começar por esse bege. Hum, é lindo! Bem na minha cartela de cores, né? Por que vocês acham, gente, que eu comprei isso aqui? Ah, é lindo! Eu amei. Azulzinho. O azul eu não gostei muito, eu acho. Vamos ver. Hum, é o azul normal. O cinza eu acho que é legal também, ó. Hum, gostei. Amei. Amei o cinza. E esse preto aqui que eu tô achando interessante. Vamos ver. Ficou bem escuro, deixa eu ver. Ah, gente! Fica tipo um pincel. Perfeito! Oi, gente. Gente, muito legal. Pra escrever, assim, fazer aqueles letterings. Eu não sei fazer, né? Mas assim, eu posso tentar. Nossa, muito legal. Curti. Curti muito. Sério, eu quero muito aprender a fazer letterings. Quem sabe fazer, me conta aqui nos comentários. Vou começar a pesquisar no Pinterest como fazer. Pegar umas referências. Letterings, pra quem não sabe, é tipo isso aqui, ó. Essas escritas, assim. Enfim, aí agora que eu quero mostrar. Ai, eu tô muito empolgada com isso aqui, gente. Sério, eu tô muito empolgada. De verdade. Isso daqui tava no... Tava no meu favoritos da Amazon. Há tanto tempo, mas tanto tempo. E aí, que é caro. E eu ficava pensando, será que vai valer a pena o investimento? Será que eu vou usar? Será que, tipo, que realmente compensa? E aí, depois de muito tempo, lá nos meus favoritos, eu decidi comprar. E sério, ó. Isso daqui é um livro de aquarela. E o que que eu queria? Eu queria um livro de aquarela, não pra eu aprender a pintar, sabe? Tipo, um livro de tutorial. Aqui tem alguns tutoriais, alguns passos a passo. Alguns passo a passo, enfim. Mas, o que eu mais queria era um livro que tivesse desenhos já, tipo, esboços, sabe? O rascunho do desenho, pra eu poder pintar. Porque uma coisa que me desanimava, às vezes, de começar uma pintura, era a gente ter que pesquisar uma pintura, fazer o esboço e tudo mais. E aqui, você já pega tudo pronto. E tem muita pintura, muita coisa. Sério. Eu acho que eu vou... Eu vou virar a câmera aqui pra vocês verem melhor. Eu vou fazer um tour por esse livro. E, assim, as cores, gente. As cores são perfeitas. É muito na minha... Na minha cartela. Ah, tô muito empolgada. Ó, olhem só. O livro é esse daqui, ó. Watercolor With Me. Aquarela Comigo. Tipo, alguma coisa assim. Eu acho que é isso. Na Floresta. E é dessa autora aqui, Dana Fox. E ela tem outros também. Só que esse daqui, gente. Quando eu vi esse daqui da Floresta, meu coração chegou a bater mais forte. Porque ele é todo nesses tons mais quentes, nesses tons outonais. Sério, é a coisa mais linda. E aí, ó. A primeira página é assim, nesse tom de bege. Coisa mais linda. Aí depois vem essa contra capa. Maravilhosa. E aqui, ó. Tem todo esse espaço em branco que dá pra desenhar, dá pra pintar. Todas as folhas são tipo naquela folha, nessa daqui, ó. Que eu mostrei pra vocês, nesse papel, sabe? É tipo um papel próprio pra aquarela mesmo. Aqui, ó. É a mesma coisa. Ele tem a textura e tudo mais. Aí aqui depois... Ai, gente. É lindo demais. Olha só. Aí aqui vem essa outra contra capa. Aqui dá pra você desenhar também. Preencher com mais coisas. Aqui também, olha só que legal. Você pode fazer algum desenho, escrever alguma coisa. Tem uma introdução. Aí aqui... Ai, detalhe, né? O livro é todo em inglês. Eu sei inglês? Não. Mas nada que um Google Tradutor não resolva, né, gente? Também é até legal que eu vou aprendendo e praticando, né? Aprendendo algumas coisas em inglês. Então tem aquela função também do tradutor que você pega... Cadê? Ah, meu celular não tá aqui. Mas você pega o celular e coloca assim. E você já vê na câmera mesmo a tradução, sabe? Já aparece a tradução pra você. Isso é bem prático. Mas enfim, o meu intuito com esse livro não é nem a leitura em si, né? É mais a parte da pintura mesmo. Aí aqui tem essas coisas pra você, tipo, treinar, sabe? Você vai tentar reproduzir essas... Tipo a paleta de cores que ela fez. Aqui com certeza você tem que colocar mais água. Aqui mais tinta. Enfim, é bem legal. Pra iniciantes também. E aqui já começa algumas pinturas. Aqui sempre tem a pintura já colorida, né? Ela coloca sugestões de cores pra você usar. Ela dá algumas dicas, explica algumas coisas. E aqui o esboço, o rascunho. Gente, era isso daqui que eu queria. Sério, eu tô muito empolgada pra começar. Aí tem vários, vários, vários mesmo. Ó, esse daqui é uma... Ai, gente, como que é o nome? Centopeia, não. É centopeia? Minhoquinha? Mandruvá? Nossa, gente, não tô lembrando o nome. Olha esse daqui, essas folhinhas. Que coisa mais lindinha. Tem uns que são mais simples, outros que são mais detalhados. Olha essa joaninha, gente, que coisa mais fofa. Então, assim, não vai faltar pintura pra mim, entendeu? Eu quero muito começar. E é legal que ela, tipo, dá sugestões de cores. Mas é claro que você pode fazer do seu jeito, né? Mas ao mesmo tempo, é legal ver que com poucas cores aqui que ela coloca, dá pra fazer uma pintura muito bonita, sabe? Olha só, gente, essas flores. Que coisa mais linda. Eu amo pintar flores. Tô bem animada pra começar isso aqui. Essa borboleta é muito linda. Ai, gente, vão me contando aqui nos comentários qual é o favorito de vocês. Ó, esse daqui já é um pouco mais detalhado. É uma árvore. Tem um que é tipo uma casa, deixa eu ver. Ai, esse aqui. Perfeito. Ó, esse daqui também é uma flor mais detalhada. Ai, que bonitinho esse daqui dos cogumelos. Deixa eu ver. Ah, esse daqui, gente, tão vendo? É uma casinha e tem mais detalhes, ó. É um desenho maior e tudo mais. Aqui, mais coisas pra você treinar. Esse aqui eu achei muito fofo. Ó, do passarinho. Esse aqui são umas peninhas. Esse aqui é a minha cara, né, gente? Folha de outono. Olha o caramujo. É caramujo, né? Gente, tá... Minha memória tá meio assim. Eu tô falando e pensando, é esse mesmo o nome da coisa? É caramujo, né? Caracol. Ixi, enfim. Olha esse beija-flor. Que lindo. Nossa, gente, sério. Eu tô muito empolgada pra começar. Que fofa essa tartaruga. Ai, gente, é muito bonitinho. Vou passar mais rápido aqui porque tem bastante coisa. Mas olhem só. Nossa, lindo. Perfeito. Nossa, tem muito, muito desenho. É que vem mais uma coisa pra você treinar. Olha só, gente. Aqui ela ensina como fazer a textura. Muito, muito, muito legal, ó. Tá vendo? Como você fazer esse efeito aqui. Pra fazer o porco espinho. Nossa, gente, muito legal. A abelha. Que lindo. Aqui o ursinho. Eu não sei fazer esse tipo de textura aqui. Quero aprender. Não é textura, né, gente? Porque não tem textura. Mas o efeito de textura. Enfim, vocês entenderam. Esse aqui tá muito lindo. Uau. Ai, gente, eu quero começar logo. Enfim, aí tem aqui mais infinitos desenhos. Ah, esses aqui, ó. Ela já coloca com esse contorno. Eu acho que é tipo um contorno que você faz depois. Ou com um pincelzinho bem fininho, pretinho. Com a tinta preta. Ou com uma canetinha também. Fica bem legal, ó. Tá vendo? Que esses aqui, eles são diferentes. Eles têm esse contorno, ó. Não sei se dá pra perceber no vídeo a diferença. Tá vendo? Eles têm tipo um contorno. Fica muito legal. Eu acho que é com caneta. Se não for com caneta, dá pra fazer também. Eu já vi pessoas fazendo. Fica bem legal. Enfim, estou completamente apaixonada. Eu gosto muito desse tipo de coisa, né? Dessas coisas que despertam, assim, a criatividade. Eu sempre gostei muito disso, assim. Desde a minha infância mesmo, eu gostava muito de pintar, de colorir. E isso é algo que eu tento não esquecer, sabe? Que eu tento não deixar de lado. Porque mesmo que não tenha a ver diretamente com o meu trabalho, com aquilo que eu faço aqui na internet, me ajuda também. Porque esses momentos de descanso, de relaxamento e tudo mais, me ajudam a ganhar mais força, a ganhar mais ânimo pra seguir a vida depois, né? Pra fazer as coisas que tem que fazer, que são nossas obrigações. Então, ter esses momentos de descanso... E assim, gente, às vezes é, sei lá, 10 minutinhos que você vai tirar, sabe? 10 minutos que você vai tirar pra, sei lá, fazer um café, sentar ali, ler um livro, sabe? Por 10 minutos. Ou tomar um banho quente e relaxar, ouvir uma música que você gosta. Então, assim, eu sei que muitas pessoas têm a rotina corrida e nem sempre vão ter tempo pra ficar descansando por muitas horas, né? E isso nem... é impossível mesmo. Mas, assim, 10 minutinhos que às vezes você tira no seu dia pra começar uma pintura, pra fazer um acabamento ali no desenho, ouvir uma música que você gosta, tomar um banho quentinho, enfim, tudo isso daí que eu falei, ajuda bastante. E nos dá um novo ânimo, né? Pra depois seguir com as nossas obrigações. Há sempre um tempo pra cada coisa. E lembre-se sempre disso, né? Descanso nem sempre não é não fazer nada, né? Às vezes a gente deita ali e fica... a cabeça continua a mil. Você deita pra tentar dormir, né? Pensar assim, não, vou descansar. E a sua cabeça continua a mil. Então, tenta mudar de atividade, mudar de trabalho, digamos assim. Que aí sim você vai conseguir descansar, sabe? Bom, e é isso que eu vou fazer agora. Já são quase 8 horas da noite. Acabei prolongando mais o meu dia de trabalho, digamos assim, por aqui, né? Geralmente eu já encerro as gravações antes, né? Já começo a relaxar antes, a me desconectar mais cedo. Mas hoje queria muito compartilhar isso aqui com vocês. E também na parte da tarde eu tive os meus momentos de descanso, né? Ali com as meninas tomando o café da tarde. Mas agora realmente já deu a minha hora. Vou tomar um banho quentinho. Vou esquentar a nossa janta. Vou curtir minha família, né? O Gabriel saiu pra missa, mas deve estar quase chegando aí também. E é isso. Agora é aquele momento assim que eu gosto de ficar mais off mesmo. Tragam isso pra vida de vocês, né? Tenham uma rotina, tenham esses momentos, né? Momento de trabalhar, momento de fazer as obrigações, mas também momento de relaxar, de estar com a família, de descansar. E é isso. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!